Mais uma super dica de como remover cola de adesivo da janela. Gente, eu tentei de tudo, mas antes se inscreve aqui no meu canal, deixa seu like pra essa super dica, tá bom? Obrigada! Você vai precisar de acetona e algodão, só isso, e um pouquinho de paciência para remover toda essa cola. Olha que mágica, gente, isso aí mesmo, tá? Pode usar pano, pode usar papel toalha, pode, mas vai gastar muita acetona ou removedor. Com o algodão você consegue utilizar o produto corretamente, tá? Sem desperdício. Sai, mas não é tão fácil não, requer muito tempo. Eu usei uma tarde inteira pra limpar essa janela, essa bagaça que o Aquilino fez aqui na minha janela, colando adesivo de propaganda eleitoral. Com álcool, com detergente, eu consegui remover apenas o que tava na figura, mas não saiu a cola. E com acetona, realmente você consegue remover toda a cola, gente. E é esse o resultado, com muita paciência. Se você conseguir deixar na horizontal, com o produto concentrado, sai mais fácil ainda, tá? Mas como não dá, aí aqui tem que ter a esfregação, paciência, e é isso aí. Muito obrigada, deixa seu like aqui, tá bom? E se inscreve no meu canal, compartilha, claro. Um beijo e até a próxima dica. Um beijo e até a próxima dica.